Teu coração Teu coração Teu coração Eu sou a luz que brilha nos seus olhos Eu sou o suor que treme no teu corpo Eu sou a área que você respira Teu coração Eu sou a luz que brilha nos seus olhos Eu sou o suor que treme no teu corpo Eu sou a área que você respira Teu coração Teu sentimento, teu movimento, teu pensamento De tudo que eu sinto, você tem que acreditar Porque eu vejo na tua alma o teu respiro O teu olhar Dum-dum-dum-dum-dum Na luz do meu respiro Dum-dum-dum-dum-dum Na luz do meu respiro Você não pode me trair Você não pode fingir Você não pode mentir Você não pode me iludir Quando você diz que é justo Que ama, que odia Quando você o justo não faz Quando você amando em cadeia Basta que creia Na minha luz Que te deixe conhecer Sendo livre de pensar De voar, de amar Dum-dum-dum-dum-dum Na luz do meu respiro 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 Entra em minhas águas e respira a minha luz Entra em minhas águas e respira a minha luz Coma a minha alma e beba o meu amor Água e 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 amor É muito fácil pra você É muito fácil pra você Ai papi Ai papi Ai papi É muito fácil Música Dundurum 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 Dundur Obrigado.